Olá, meu irmão e minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso vídeo de hoje, no qual vamos falar sobre a importância de buscar um sentido para a vida. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. No dia 26 de março de 1905, nascia na Áustria Viktor Frankl, um médico de família judaica que passou 13 anos de sua vida nos campos de concentração nazistas. Ali, Viktor viveu um dos períodos mais tristes da história da humanidade. Testemunhou a fome, os maus tratos, prisões, agressões, estupro e morte de praticamente toda a sua família. Mas ali também, ele fez uma observação muito interessante. Ele reparou que no meio de tantas pessoas sofrendo dentro dos campos de concentração, aquelas que tinham um propósito maior para sobreviver, aguentavam condições adversas por mais tempo. Assim, ao buscar um sentido maior para todo aquele sofrimento, Viktor encontrou forças para superar os 13 anos nos campos de concentração. Que você também, meu irmão, minha irmã, possa buscar um sentido maior para as suas dores e lutas diárias. Ao invés de ficar questionando o porquê de tanto sofrimento em sua vida, que você, assim como Viktor, comece a questionar como poderá fazer para transformar este sofrimento em vitória para a sua vida. Viktor Frankl dizia, Quando não podemos mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Portanto, meu irmão, que você também, quando estiver passando por uma situação difícil, que não conseguir mudar, você possa também começar a mudar a si próprio. Desafie a si mesmo. Não abaixe a sua cabeça. Não se entregue ao desânimo. Busque um sentido maior para a sua vida. Foi assim que Viktor Frankl fez. Perceba que quando atribuímos a Deus o sentido para nossas vidas, todas as montanhas se tornam vales, todas as lágrimas se convertem em sorriso e toda derrota se transforma em vitória. Não desista, meu irmão. Levante a sua cabeça. Com Deus, é certo que você vai conseguir. Passagem bíblica de hoje. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta a ninguém. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 12 e 13. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós hoje nos reunimos diante da Tua presença para apresentar ao Senhor toda a nossa vida, os nossos sofrimentos e dores. Mas hoje também nós queremos entregar ao Senhor o nosso desejo de vencer essa situação. O nosso desejo de encontrar um sentido maior para todo esse sofrimento que estamos vivendo. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor nos ensine a buscar em Ti o sentido maior para a nossa vida. Que no Senhor esteja o sentido de tudo o que fazemos e vivemos e até das dores que passamos possamos tirar bonitas lições para a nossa vida e a vida do nosso semelhante que desça sobre nós uma bênção de força, de resistência, uma bênção de superação e de vitória desse Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.